Final de semana teve bola rolando pela Taça das Comunidades no Planalto Uruguai e a bola rolou para a Chuabense e Renascença. Quem se deu bem foi o Chuabense, que está na frente com Ferrugem fazendo contra 1x0. O Chuabense não queria saber, queria sua classificação carimbada de vez e o segundo gol pintou. Placar final, Chuabense 2, Renascença 0. No jogo principal, o Planalto Uruguai venceu a aliança pelo placar de 1x0. Confira aí o gol. Agora as quartas de final da Taça das Comunidades Bet-69 acontece no final de semana, no sábado dia 16, no campo do Planalto, Planalto e Marque. No campo do Anitta Ferraz, Favela e Gladiadores. E no campo do Palmeirão, no São Joaquim, a bola vai rolar para 19 de novembro e Sociedade Esportiva Aliança. E numa frente também às 16 horas, Marvel e Real Resenha. Taça das Comunidades Bet-69.